A nossa tá chegando, viu? Opa! Ó, eu não vejo de longe, então. Aô, Master Mad! Ó os garotos aí. Opa! Ó, tá nóis! Ó os meninos aí. É Master Mad, mais uma vez, presente no nosso vovô do Brasil. Aô, menino! Vamos meter largada? Pessoal, eles vão ajeitar aqui as coisas agora, ó. Pra resgatar o vovô. É a Master Mad aí, mais uma vez, ajudando a gente. Que Deus abençoe a nossa viagem. Vou preparar as coisas aqui pra nós montar. Vovô, calma aí. Calma aí. Eles vão abrir. Isso. Tenha paciência, meu vovô. Que agora a gente vai embarcar. Agora é nóis, hein? Agora é a nossa hora. Ó, Master Mad! Muito obrigado por mais uma vez salvar a vida do vovô, hein? Deus abençoe esses anjos. A nossa tá chegando, viu? É. Opa!